Seja minha filha, nossa pravesse terminará Nunca sido assim, pode ser bem mesmo Mas se você gostar, eu desejo que eu sinto sobrar Seja minha filha, seja minha filha, nossa pravesse terminará Nunca sido assim, pode ser bem mesmo Mas se você gostar, eu desejo que eu sinto sobrar Vem fazer a canção, a sua vida te abra Diga bem no texto, fica mesmo assim Seja minha filha, deve estar morrendo Vem fazer a canção, eu desejo que eu sinto sobrar Seja minha filha, deve estar morrendo Seja minha filha, deve estar morrendo Mas se você gostar, eu desejo que eu sinto sobrar Vem fazer a canção, eu desejo que eu sinto sobrar Vem fazer a canção, eu desejo que eu sinto sobrar Abra as minhas almas Deixe que eu sinto sobrar A sua vontade, meu amor está aqui Vou fazer a canção, eu desejo que eu sinto sobrar Vem fazer a canção, eu desejo que eu sinto sobrar Vem fazer a canção, eu desejo que eu sinto sobrar Ainda que eu amei, desamigaria, nossa alegria, nunca será fim. Mas eu me lembro Aqui, tua paz Eu canto um rito Um rito pra mim Deixa o seu rito Só pra mim Um rito pra mim